A paz do Senhor Jesus, amém? Você já se colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 4, e versículo de número 4, que diz assim. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso vem uma mulher samaritana, tira água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo de número 39 diz assim. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo o quanto tenho feito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Aqui nós vamos observar que Jesus diz que era necessário, era-lhe necessário passar por Samaria. Ele precisava passar por aquele lugar. Mas passar por aquele lugar pra quê? Aquele horário, a hora sexta, ou seja, meio-dia, no sol quente. Quem estaria tirando água do poço uma hora daquela? Pois é, uma mulher samaritana, uma mulher envergonhada, com certeza uma mulher perseguida, uma mulher que ela era apedrejada pela sociedade, as palavras que lançavam sobre ela, era como se fosse pedras, que doía, que machucava. E ela resolveu pegar água uma hora que ela não encontraria com ninguém, que era na hora sexta. Mas Jesus havia marcado um horário com aquela mulher. Jesus havia marcado um encontro com ela. Ela não sabia do encontro, mas Jesus sabia que encontraria ela naquele lugar. O Senhor está dizendo pra vocês que eu marco um encontro contigo. Começaria a mudar toda a tua vida, Glória. Começaria a mudar toda a tua história. Começaria a mudar todo o percurso, toda a trajetória do que você está vivendo. Eu não sei o tamanho da frustração que você está passando. Eu não sei o tamanho das pedradas que você vem recebendo. Eu não sei quais são as palavras de afronta que você escuta. Pessoas desprezam você, talvez pelo teu passado, talvez por quem você foi um dia. Mas o Senhor diz pra você, eu sou o Senhor que não te desprezo. Estou marcando um encontro com você, Glória. Estou pra surpreender o teu coração e não tardará. Ei, aquele encontro era tão necessário. Aquele encontro era tão preciso que a Bíblia nos diz que aquela mulher, ela saiu anunciando o que Jesus falou pra ela. Ela saiu ali falando sobre Jesus, ou seja, pregando sobre Jesus. E muitos samaritanos creram nele através do testemunho dela. O Senhor está dizendo pra você. Você hoje olha e diz assim, eu não sou nada diante da sociedade. As pessoas me desprezam e Deus está dizendo pra você, através do teu testemunho, Glória. Muitas pessoas se renderão. Jesus está marcando o encontro hoje contigo. E será de uma forma diferente. E será de uma forma que vai impactar o teu coração. Que você vai sair falando e as pessoas serão impactadas pelo teu testemunho. Serão impactadas por aquilo que você falar. Declare comigo. Jesus está marcando o encontro hoje comigo, Glória. Porque quando você declara, você dá legalidade pra que isso aconteça. Você vai observar que era necessário Jesus passar por ali. Muitos desprezavam. Ela não queria ver ninguém. Mas Jesus viu uma necessidade na vida daquela mulher. Uma mudança. Existem mudanças na tua vida que são necessárias. Existem mudanças na tua vida que são precisas. Jesus está passando aí para mudar, para transformar a tua história. Aleluia. Talvez você pense assim, nada mais vai acontecer de bom na minha vida. Não tem como alguém querer fazer algo na minha história. Deus querer mudar. Ou alguém querer ser usado para ser instrumento de Deus na minha vida. Não tem possibilidade. E Deus está dizendo, se preciso for, eu uso os seres humanos para te honrar. Se preciso for, eu marco o encontro contigo e eu mesmo mudo a tua vida. Porque quando Deus quer, irmãos, ninguém pode impedir. Quando Jesus resolve transformar, porque a Bíblia, ela é recheada de transformações. E Deus me trouxe aqui através dessa palavra para falar para você sobre transformações. Sobre o Deus que transforma. Aleluia. Quem olhava para aquela mulher como uma mulher adúltera, como uma mulher que estava ali, né, fazendo as coisas que não agradavam. Uma mulher que realmente era excluída pela sociedade. Como uma mulher impura, uma mulher suja. Depois tiveram que olhar para ela como uma mulher que estava dando testemunho. Como uma mulher que teve a sua vida mudada. E tem pessoas que olham para você hoje, te desprezam, menosprezam você. Dizem que você não vai chegar em lugar nenhum. Dizem que você não é nada. Dizem que você não é ninguém. Aleluia. E o Senhor está dizendo, eles não sabem da mudança que eu vou fazer na tua vida. Por isso que a gente não pode desprezar as pessoas, irmãos. É por isso que a gente não pode desprezar. Porque Deus, ele é um Deus que ele é surpresa. Ele é um Deus que trabalha com as coisas loucas e desprezíveis. Então nós não podemos desprezar ninguém. Nós não podemos dizer, não, daquele ali não sai nada de bom. Daquela ali não vai acontecer nada de bom. Porque Deus é que sabe. É Deus que diz, se vai sair alguma coisa de bom. É ele que capacita, é ele que faz, é ele que transforma, é ele que muda. Porque quem olhava pra essa mulher, pensava que ela ia viver a vida dela assim. Seria a vida inteira dessa forma. Mas o Senhor Jesus sabia que no coração daquela mulher havia algo que faria com que ela mudasse. Que ela creria na palavra de Jesus. Que ela creria que Jesus era o filho de Deus realmente. E aquilo ali transformaria a vida dela. Porque Deus não erra alvo não, irmãos. Jesus não erra alvo não. Ele marcou o encontro com aquela mulher e ele está marcando o encontro com pessoas que estão me ouvindo agora. Não pense assim, ah, mas tá no adultério. Tá na prostituição. Tá nas drogas. Tá no alcoolismo. Tá em tantas coisas aí que não agrada o coração de Deus. Não tem mais jeito. Deus está dizendo, tem sim. Tem sim, eu visitei a mulher samaritana. Era necessário eu passar por lá. Eu passei, mudei a vida dela. E ela testemunhou e ela saiu falando. Ela virou missionária. Ela saiu falando da palavra de Deus. Ela saiu falando de Jesus. Ela saiu falando dos feitos de Jesus. E Jesus está dizendo pra você. Não menospreze, aleluia, aquilo que eu posso fazer. Não diminua. Não diga que eu não posso quando eu posso, glória. Não diga que eu não faço quando eu sou aquele que faz acontecer. Porque eu vejo meu Deus transformando a vida de pessoas como transformou a vida. História, aleluia. Da mulher samaritana. Uma mulher, irmãos. E no sol de meio dia, no sol quente, buscar água. A situação pra ela não era nada fácil. Os olhares com certeza doíam mais do que o sol na cabeça dela. Pois é. Porque o sol quente na cabeça, né, irmãos? O sol quente na pele a gente sente. Mas as críticas, os apontamentos, os olhares tortos doíam mais do que o sol quente nela. Mas o Senhor Jesus, ele não aponta. O Senhor Jesus, ele não critica. O Senhor Jesus, ele não envergonha. Não. Ele chama você para uma salvação. Para a salvação da tua alma. O Senhor não despreza uma alma. Aleluia. Por mais que ela já tenha pecado muito. Por mais que ela já tenha errado muito. O Senhor não desprezava ela pelo passado dela. E Deus está dizendo pra você, eu não desprezo você pelo que você já foi. Eu transformo a tua vida pra que você não seja mais ou glória. Porque o Senhor está transformando. Eu volto novamente pra transformação. Porque o Senhor está transformando a tua vida. O Senhor está mudando toda a tua história. Está te entregando uma nova história e dizendo pra você. Assim como era necessário passar por Samaria. É necessário hoje eu passar pela tua vida. É necessário hoje eu passar pela tua história. É necessário hoje eu passar por aquela pessoa que se tem orado. Por aquele, por aquele filho, por aquela filha, por aquele marido. Por aquela esposa. Por aquela pessoa que você tem orado, colocado em oração. É necessário passar por lá e transformar. Não pense que Deus não pode transformar. Porque ele tem poder pra todas as coisas. E ele, Jesus, transformou a vida dessa mulher. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Jesus vai transformar aquele. É aquela que você tem orado. Não se preocupe. Jesus está passando pela tua Samaria. Se você crer, declare amém. Que Deus te abençoe.